E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de In Sound Mind Vamos continuar aqui a nossa história Eu peguei os discos Eu peguei os discos Meu Deus, cala a boca, gato Eu peguei os discos aqui e eu tô postando no canal aí pra vocês poderem ouvir as músicas sozinhos, beleza? Vamos continuar a nossa história, vamos ouvir a fita do Lucas O rolê de Meyers é extremamente pesado Cara, esse gato não cala a boca, galera Vamos lá, vamos pegar a última das fitas, né? Vamos lá, fita do Lucas Lucas é um personagem, um paciente conspiracionista, ao que tudo indica Ele acredita que o governo persegue ele, mas deve ser uma pira louca, vambora Nossa, que loucura, vambora Essa senhora, mano Vambora, vamos checar Deve ser uma pira doida essa parte aqui, hein? Eita porra Caralho Bom, antes do vídeo começar, eu queria agradecer a todo mundo que dá like e comenta no vídeo, tá? Ney, deusinho, é, é, é o de, é, magzão, shotgun, geral aí, mano É, se eu esqueci alguém, puta merda, mano É, me desculpa, é porque tem vindo bastante gente ajudar com like e comentário E eu também tô gravando uns vídeos direto aí, então eu posso tá esquecendo o nome das pessoas, beleza? Muito obrigado aí, por ter dando força no canal aí, mano Vambora Tinta do Lucas Nossa Vambora Vambora Vamo checar Um bom lugar que você tem aqui Cozy E essa mesa? Sim, mahogany ou oak? Eu, na verdade, não tenho ideia Hum, tudo bem, Sr. Cole Por que você senta aqui, então nós podemos começar com as básicas Have you ever had therapy or counseling before? Straight to the point, huh, Doc? Sorry, I... You're not the first therapist that I've met with, but I sometimes find it difficult to open up Past therapy sessions were very productive Hum, beleza Ele não é muito bom na terapia Talvez porque ele deve ter uma paranoia, né? Perseguição, então ele não deve achar que terapia... Ué Aita, caralho Não pode cair na água Não pode cair na água, mano Pensei que eu pudesse ir pro outro lado ali Vambora Não tem um negócio do outro lado ali, galera Talvez, talvez eu tenha que dar a volta Vambora Sem cair na tora aqui na madeira Ah, galera, a gente tá quase batendo a meta de 500 inscritos no canal, tá? Se puderem dar uma força aí pra compartilhar nos vídeos, seria interessante Vai liberar a aba comunidade aí E é mais uma maneira que eu tenho de interagir com vocês Hold on I'm sorry to hear that I'm not a super social guy So, you're the first person I've spoken more than ascendants with since I moved here About a month ago In that case, welcome to Milton Haven Thanks Since I'm on the road so much, I tend to keep to myself, but Sometimes I feel like paying people to talk to me I just got a little cabin just outside of town It's a nice upgrade from living in a van crammed with gear Hmm, beleza Então aquela cabana que a gente entrou lá, ele tinha acabado de comprar Nossa A madeira que eu pisei em cima afundou Beleza Pra cá, pra cá Tem que ser rápido então, não pode ficar aqui muito tempo Então, o que te traz aqui? That's a good question I need help, Stan Sane You see, how this usually goes is that I tell you, the therapist, a story from my time in the armed forces Of horrifying experiments, government conspiracies, and cover-ups And at some point, you're gonna give me the look The look? The look you're giving me right now The look that says I'm talking to a lunatic Hmm O cara é resistente à terapia Ele não sente confortável nem na frente do terapeuta Beleza O cara é meio controlador, mano Parece que ele se sente enganado por todo mundo que fala com ele Paranoico Uma cair na água de novo Merda Boa Ah, vambora O jogo quer que eu ande em cima do pau Pra não cair na água Pula Pula Vambora Acabaram as fitas Não tem mais fitas sobre ele Vamos só continuar então Onde é que a gente vai parar, hein, mano Nossa, tô ansioso, hein Por enquanto a gente não viu nada de esquisito, né As fitas Não era igual o Max, que tinha muita raiva Ou a Virginia, que tava Devastada Hum Elise um parque Estabeleça o contato com o rádio Beleza, vou ter que entrar em contato com ele Nossa senhora Telefone Você não vai ouvir para mim? Ok Então eu sugiro que você pregunte a atenção A coisa que ele tem que dizer É a última história de morrer Que você vai ouvir Rainbow Out Beleza, mano Esse cara só liga Só liga pra ameaçar a gente, mano Elise um State Park Beleza Vamos dar uma lida Departamento de Agricultura Elise um State Park Fechamento temporário por risco de segurança Proibições Seguinte atos são proibidos Dentro da área restrita Entraram e estar sobre a área restrita A área restrita reúne todas as terras e estradas Que pertençam ou estejam associadas A instalação desativada Do exército dos Estados Unidos Port Sonder Incluindo o antigo bunker Exceções Essa ordem não se aplica As seguintes pessoas Qualquer oficial federal ou funcionário Designado da Mayor Pharmaceuticals Olha só, galera Carregando sua autorização Dr. Desmond Wales O cara do... Da... Da última parte do jogo, né O propósito desta ordem É fornecer a você a morte mais espetacular possível Perdendo apenas para a morte térmica do universo Você vai morrer em um piscar de olhos What the fuck Como assim, mano? Que porra é essa, cara? Nossa, tô morrendo de medo agora Floresta sul Bora Cara, eu tô com medo Que barulho é esse Ah, mano O que que é isso? Parece que tem uma criatura gigante ali Caralho Mano Que loucura Eu tô bem aqui Porra, eu tô aqui? Ah, tá Eu tô aqui Nossa, que lugar estranho, velho Tem que achar um rádio Sul da floresta Cabana do guarda Deve ter um rádio pra cabana do guarda Uh, tá cheio de inimigo no caminho Uh, tá cheio de inimigo no caminho Vamos passar devagarinho Vamos passar devagarinho Não sei se eu tô aqui Não sei se eu mato esses inimigos Ou eu só passo direto Acho que é melhor matar, né? Eu vou ter que ficar voltando aqui Eu vou ter que ficar voltando aqui Nossa Dois tiros Cadê o outro? Toma Toma Nossa, mano Só na cabeça Beleza Nada pro canto aqui Vambora Bom, essa é a cabana do guarda, não é? Desculpa Uma forma de entrar na cabana do Lucas Ah, ali era guarda A conexão por bonde de Elisio State Park É oficialmente aberta Aproveite o passeio e o cenário Que Elisio State Park vai oferecer Agora a 60 metros do chão Os ingressos já estão disponíveis Na 16 Fortune 8 Islund Way Built on Heaven Vejo vocês lá Departamento de Parque de Midland Heaven Beleza Tem um rádio lá dentro Obrigado Talvez depois Hum, eu vou ter que subir Ó Ó, tirou o alvo do cara Mas não dá pra sentar Dá pra sentar as garrafas O que tem aqui dentro? Hum, flare Vamos dar a volta por aqui Hum Lembrei-te Verificar a compatibilidade do gerador reserva Com a minha tecnologia de rádio e farol Se funcionar, você deve permitir Que eu liga o gerador de dentro da cabine Parece que tem algum tipo de... Um rádio de rádio Beleza Olhada aqui Tá, vamos Vamos subir Não tem o que fazer aqui não Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Aí Pronto Acabamos de cometer um crime Acabamos de invadir o domicílio de alguém Ui, caralho Tinha alguém aqui no telhado Porra, tinha um cara olhando a gente Hum Entrada 505 do diário Fiz contato com uma cientista Que trabalha com o agente A Quillis Ela me disse que pode me dar documentos Que revela a verdade por trás de todo esse experimento Eu combinei de encontrar com ela em breve Finalmente teria alguma resposta E uma chance de me vingar Vingar de que? Hum Se vingar de que? Ai, caralho Ai, caralho Mano, ele tava ali olhando, cara Ele tava, ele tava olhando bem aqui, cara Vamos dar uma olhada na... Vou dar uma olhada aqui Nossa, olha isso, cara Quantidade de antena Eu não posso carregar tanta amulha Transmissor pessoal Detector de sistemas Versão 1.0 Os sinais de rádio próximo Automaticamente detectados E executivos no monitor Agora mostra um elemento de frequência Quando posicionado corretamente Versão 1.1 O botão de ação vermelho Foi adicionado por uma questão de conveniência Agora eu só preciso pressioná-lo Quando o dispositivo se vai corretamente posicionando E apontar para uma fonte O sinal desejado E eu posso interagir com ele Versão 1.2 As ondas do monitor agora Se alinham com frequências de emissores Nas proximidades Ele vai se acender Depois de instalar a nova antena móvel O dispositivo Posso detectar as frequências De certas estrelas Estrelas? Preciso explorar mais Relatório de erro Certas folhas de metal bloqueiam A recepção De transmissão Vozes estranhas Em quadros aleatórios Estão sendo captados O programa cobra Continua travando O dispositivo Caralho Parece customizado Vamos ver o que ele pode fazer Tá Primeiro vamos ver isso aqui Arquivo Registro pessoal Página 1 De 2 Rosemary James Desde que ouvi o depoimento De um radiomador Que sobreviveu ao encontro Com o agente arco-íris No fim da década de 60 Eu sabia que deveria haver Uma conexão entre as ondas de rádio E a forma como os produtos químicos Afetam o cérebro É um fato pouco conhecido Que o cérebro emite radiação eletromagnética Ondas cerebrais Assim como um rádio Mas a diferença de frequência É tão grande Que uma nunca interfere na outra Entretanto com o agente arco-íris Esse não é mais o caso Para entender como o agente arco-íris Funciona É preciso entender Não apenas a química Do cérebro Mas também seus processos mentais Considere o conceito de sombra De Jung Em termos simples Jung Carl Jung Que ele está falando Psicanálise Psiquiatra Acho que é isso Em termos simples É a parte sombria Da nossa personalidade Todos os nossos aspectos Indesejáveis Que nós reprimimos O agente arco-íris Traz tudo A superfície E dá forma A essas coisas Enfrentar algo assim De maneira tão repentina Dá uma experiência De fato assustadora Que leva a uma Degradação mental Acelerada Muitas vezes seguida De morte Caramba Vamos lá O que é isso? Mano O que é isso? O que é isso? Mano Mano O que é isso? Quem é esse robô, Carl? Eu não sei como eu desligo o rádio Acabou Mano Acabou Cara O que é isso? Caralho Meu Deus do céu O que foi isso? O que é isso? Que me pariu Que bizarrice, mano Um robô gigante Vamos lá Lembrete Esta folha metálica É um acidente Feliz Apesar de eu não querer nada Bloqueando o sinal do meu dispositivo Ela pode ajudar Para desconder a frequência Impedindo Que ela seja detectada Por forças indesejáveis Precisarei fazer mais testes Por enquanto Posso pelo menos O ruim com menos interferência No ar Caralho Caralho Vamos lá Entrada 465 do registro Finalmente Algum progresso Eu encontrei um memorando Parcialmente queimado Que mencionava o agente químico Testado nos anos 60 Ele dizia Por que lutar contra inimigos Se você pode assustá-lo E fazê-lo ser submisso Mas também dizia Que ele se mostrou efetivo demais Então eles o descontinuaram Acho que decidiram Trazer-lo de volta Que isso Que que é esse tal agente O jogo me manda Ah tem fio Beleza Eu vou ter que usar o rádio Lá fora Esse é aquele momento Que a gente se ferra É aquele momento Que vai dar merda Aqui Eu tô até vendo Tem nada no teto não Cara pra onde é que eu vou agora Que ele meteu tiro em tudo O robô Hum Tô ligado Aê Beleza É pra isso que serve Então o rádio Vou usar o rádio Pra essas coisas Então Mano Derrote o clarão Porra é essa Tô ficando com medo Seguinte galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque o próximo vídeo Promete que vai ser grande Pra gente explorar melhor A floresta Perto A gente volta no próximo vídeo Beleza Vou encerrar por aqui então Falou Falou Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui